Uma terça-feira cheia de compromissos. Primeiro, uma visita à congregação para os bispos. Nós encontramos o cardeal Uelê como presidente. Ele vem dos sul-picianos e vem do Canadá e está iniciando. Foi um contato muito vivo. Agradecemos toda essa renovação do episcopado que foi feito no centro-oeste. Praticamente quase todos os bispos agora foram mudados porque muitos se tornaram eméritos. Nós temos 12 bispos eméritos no regional. Em seguida, os bispos foram recebidos pelo cardeal William Levada da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. O senhor cardeal Levada nos acolheu muito cordialmente e deixou falar à vontade. Traçado um panorama da evangelização do centro-oeste e a participação das forças evangelizadoras, religiosas e religiosas e as forças das pastorais e movimentos hoje. O esforço dos sacerdotes na preservação, no cultivo da fé e na transmissão da fé. À tarde, os bispos visitaram dois conselhos. O dos leigos e o da família. O senhor cardeal Stanislav Ryukov nos acolheu muito simpaticamente. Nos abraçou e nos falou longamente. Na verdade, ele falou bastante, junto com o seu secretário, sobre o interesse da igreja pela formação dos leigos e um pouco declinou o pensamento do Papa João Paulo II, o que ele entende por formação, por vida cristã, laical. No conselho para a família, quem falou em nome dos bispos foi Dom Felipe, bispo de Miracema, no Tocantins. E uma surpresa, o cardeal responsável pelo conselho atendeu a nossa reportagem. Ele colocou muito claro que a família tem que ser o primeiro lugar, é prioridade mesmo. Hoje é necessário uma pastoral criativa, especialmente no âmbito da família. Uma pastoral em condições de valorizar as famílias como sujeitos ativos. Não somente como destinatárias da pastoral, mas como protagonistas. Os bispos do Centro-Oeste celebraram com os padres diocesanos que vivem e estudam em Roma, no Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Uma jornada cheia que terminou tarde. Nesta quarta-feira não será diferente. Os bispos vão visitar três congregações no Vaticano, celebrar na Basílica Patriarcal São Paulo, fora dos muros, e no final da tarde terão um encontro com o embaixador brasileiro junto à Santa Sé.